O motor fraco, hein? Tá ficando? Só que o estabilizador ali tá vibrando tudo. Ó, tá vibrando tudo. Ah, mas isso aí é aquele ali também. Quer que levanta ele, Gabriel? Eu quero, dá só uma levantada, eu vou esperar. Isso! Ó, mais lento que isso, que é o que, Zaldo? Ah, lentão. Esse avião aí é pra você passar sem no vazão. Só vamos ficar diminuindo o comando de profudor, tá muito forte. Tá, ó, ó. Tá igual as paniqueiras. Ó, a minha parte do Rogério tá feita, hein, Adrião? Ele vendeu, montei. Agora entrega no ar. Entrega no ar. Ele vendeu, montei, tá tudo certo. Aí, Zaldão. Não, agora é seu. Agora é seu o bicho lá, tá? Agora é só pegar, né? Acabou, quem reclamou, reclamou. Quem não reclamou, sai. É mais gostoso de reclamar. Não, é lento, né? Olha, olha ele. Olha aí. O Jefferson, deixa a bola assim. Desce que é meu. Desce que é meu. Olha, soltinho. Ô, ô, ô. Oswaldo. Zaldão, você vai querer pegar ela lá em cima? Não. Pô, mas você não vai ter uma aula com ele? Não, pega então o rádio. É o rádio treininho. Olha aí. Agora o vento. É, o motor dele é muito fraquinho, então não pode querer brigar. É, você vai ter, agora virou o vento mesmo. Um pouquinho, mas virou. É, a pista é essa aí, agora. A pista ele virou pra cá, né? É. É, não, você tá certo. Vai ficar, vai ficar, vai turbinar o bicho. Vai ficar 10. Um 4 tempos, né? Bom, se for um 4 tempos, então. Ele pousa em 5 metros de pista. Parece elétrico. Tá voando na sua rua, meu. Voa na sua laje. Na laje. Agora, ó, Gabriel, deixa eu corrigir o leme, ó, que o leme tá escapando bastante. É, não, não. E tá com bastante comando de leme e profundou. Ele, pra...